Fala gurizada! Começando mais um videozinho para o canal. Hoje vai ser um videozinho diferente. Um frio, um frio na Maca Citizen. Chuva. Mostrar para vocês quem que já está botando a mão na massa, gurizada. Fazia uns dias que não aparecia no canal. Dá um salve, gurizada. Vem ver o homem aí trabalhar. Montar um penela. Você está doido? Vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês ele gravando. Depois vou lá na oficina mostrar o amarelão para vocês, gurizada. Hoje temos cheio de coisa para fazer. Olha, se fosse para os meus alumínios. Olha os pneus que ele já montou aí, gurizada. Que dia está doido. Faça um merchan aí do local de trabalho. Que dia está doido. Ah, esse é com câmera. Deixou no vácuo. Esse é com câmera. Isso que é amigo, gurizada. Segundo dia de serviço já está aqui atrapalhando. Então mostra, gurizada. Vamos. Vamos ver se tu domina. Vai poder, gurizada. Vamos ver a galinha. Ah, amigo. Vai passar do ara, gurizada. Tem que vir incomodar na hora de trabalhar. E eu não vou ajudar ele Porque eu não quero Vou deixar ele se lascar sozinho Ih, mas montou os outros bem tranquilo É puxar o telefone e começa o nervosismo Tu fuma ou tu monta? Tu escolhe Aê, agora sim Agora sai o serviço bem feito Olha a bundinha dele É uma ajuda mesmo? Não, não é Tá errado? Eu gosto de comandar Eu vou lá na mecânica cruzado Porque aqui não vai sair pneu montado Aqui tá doido Dani, depois tu coloca na edição Olha aquele lá E moment later Dez anos depois 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 Voltando as gravações Gurizada Ele ainda permanece montando o pneu É meu serviço, cara Amigo, o bom é passar as horas, gurizada Tem que vir encher o saco Quando estiver trabalhando Agora ela toma Vamos ver Vamos ver o que vai sair Fui da câmera que é bem passinha Para o cara mascar ela, né? Dizem que é ruim O pneu com câmera Não tem nem gostar Tem que trabalhar, né? Ah, tá chovendo Tá molhando a câmera Deixa eu limpar aqui de novo, gurão Aê É, vai dizer que o nome é Não, como é que é o nome aqui? Grando Hã? Grando 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 Ah, aqui Aqui é a Grando Pneus, gurizada As margens da 116 Recapadora de pneus Ele tá trabalhando aqui agora Até tirar a carteira dele Eu já fui as orelhas dele Para tirar essa carteira dele De uma vez Depois vamos para a estrada Cê tá doido Para de reclamar Que é tu que não tá dando conta E montar esse pneu Frio, gurizada Na vacaria Cê tá doido Frio Mais frio mesmo Mais frio mesmo Ih, mas tá colocado Uma câmera furada Ali, ó Como é que? Não tinha nem que despegue na van Aí o prejuízo do cara Ele não bateu na boca Fique a foto Agora quem tu viu? Quem viu, mano? Tu não tinha visto que tava furada? Hã? Tu não tinha visto? Ah, não, gurão Eu vou explicar pra gurizada Celso Eu comecei a trabalhar agora Aqui Eu não sei o que acontece aqui Não, eu não sabia Que isso tinha visto Não, não Tu como um bom borracheiro Deveria ter enchido a câmera Ah, não Não creio que tu não tinha visto Olha aí, ó Esse é o patrão, ó Esse é o capa 10 Não Esse mesmo borracheiro Gurizada Que não Vê que a câmera tá furada Eu deveria ter deixado tu montar antes Não, eu vou te mostrar É tudo no estilo, ó Não, tem desculpa Isso aí é porque tá emperrujada a roda Não, é Mas o cara que não sabe trabalhar Vamos montar a câmera na câmera Tu? Ah, não Eu acredito nisso Vai ter que tirar tu de novo agora Mãe, Deus do Lido Esse mesmo borracheiro Olha Vou ter que botar tudo dentro do amarelão Botar no colinho Pra ensinar a dirigir também, certo? Encha essa câmera pra ver se não tá furada Olha Não troca o certo pelo duvidoso Não, esse mesmo borracheiro Curizada Não, não, não Só matando mesmo Tem que matar não Seu chefe é gente boa Fique quieto Deixou eu gravar, tá bom É Já é o começo Deixando a tela Não tem Nós já estamos gravando Hoje vai ser um daily vlog, gurisados Vai ser do dia todo Eu vou gravar tudo que eu vou fazer no dia No dia eu mando dizer Agora já é de tarde, né? Filmando o trabalhador aqui? Ah, deu a descer mesmo, né? Esse mesmo borracheiro que não enche as câmeras antes de colocar no pneu Eixa essa câmera? Como é que tu sabe se trancheu? Eu montei três pneus de manhã Tudo funcionou Foi eu enxergado e eu errado Eu vou chique, cara Eu deveria ter deixado ele montar tudo esse pneu Pra depois ter falado que tava rasgado Mas como eu não sou ruim, né, gurisada? Se eu vou avisar ele Que não sei se ele enxergou Mas ele tá montando uma câmera rasgada Num pneu Ó, botar pra faturar, meu patrão Se o patrão não ganhar dinheiro Tu não ganha Hoje nós vamos lá buscar o amarelão Eu não faço, né? Mas é que eu vou levar a gurisada até lá, né? Na mecânica, junto com ele Ó a escanhona Vamos de novo, gurisada Dani, coloca aí It's moment later Caralho, eu não sei É porque eu tava frio Ó, eu cheguei em casa, eu não gostei Pare de dar desculpa e trabalhe Não, não é desculpa Eu chego e tá me coçando Pra botar a mão aí pra ajudar Por que que não veio mexer aqui? Não, eu acho que tá brincando Que eu te montei no banheiro lá Tu não me chamou? Esse aqui tu desmontou? Ah, desmontar é fácil Eu quero ver montar esse pneu aqui Ó o pneuzão O bom aqui que tem essa... Como é que é o nome? É, o que é o nome aqui, né? Que eu te esqueci É, como é que é o nome? Guinch Hã? Guinch, gurisada É, tem o guinchinho Daí o cara não faz força Aqui com esses pneus maiores Ó o pneuzão Você tá doido? 50 pilas de desconto Vou limpar a câmera de novo aqui, gurisada Por elas duas marretadas que tu deu na roda E por tu não ter visto essa câmera furada Já tem 50 pilas de desconto As marretadas que eu não meti lá Tá gravado, não tem essa? Não Se fosse uma roda de alumínio É, se fosse uma roda de alumínio Tem que cuidar da de ferro igual a de alumínio Essas rodas aqui recebem mais pra sempre Não sei se é verdade É do agente aqui, espero o que? É do agente aqui Oito minutos de vídeo E tu não montou o pneu ainda Não montei E tu não ia ver Eu sei que tu não ia ver Eu sei que tu não ia ver Tava montando Sim, o meu serviço é esse Não vamos entrar em detalhes Pra não brigar Vamos se enrolar no meio da chuva hoje Cheguei aqui 1h59 da tarde Gurizada, ele não tava no serviço ainda 1h59 da tarde não Era 1h04 Olha o MC dedinho, gurizada Pra quem não conhece Amigo, bom é isso aí Pra atrapalhar Agora tá indo, gurizada Lembrando que ele não quis encher a câmera antes Eu vou gravar até o final Pra eu ver se vai dar certo Vai, eu confio É, confio Mas Foi plano na linda, meu patrão E não viu uma câmera furada Já começa por aí Isso aí é detalhe Detalhe que faz a diferença Filosófico Vamos ver na hora de fechar esse pneu Uma vez o pai tinha uma moto Aí eu e o pai Acho que montamos umas 10 vezes Aquele pneu Não demos conta Fizemos uma peneira na câmera Resumindo pra vocês Tivemos que levar no borracheiro Nós só furávamos a câmera Nossa, lá veio Tem que ter as ferramentas também Pra trabalhar, né Não, não, não Vamos ver a mágica dele Ah, isso aí muda tudo, né Lembrando que ele não passou Nem uma vaselina, né Não querendo ensinar, né Ó, escutem, gurizada Ó, profissional trabalhando Então, vamos ver Um, vamos ver Nossa, isso aí vai entrar Esse pneu saiu agora da recapagem da forma, no caso, né Tá quente, hein Mas já deve ter esfriado Esse pneu Olha aí Ó, vou ajudar ele Tá cheio, desgraça Quantas libras vai nesse pneu, hein Cara, geralmente eles colocam correnta assim Eu aqui, como é padrão, eu coloco só aqui Pelo menos o bico aqui ficou reto, né Olha lá, ligado Tá retinho Sabe o que que é isso? O que? O ventinho? Não, isso aí não sei, não Não, isso aqui é o seguinte Esse é pra não deixar o pneu, a câmera, voltar o bico pra dentro, né A função dela é essa Coloca isso aqui com câmera, com o eixo Ela puxa o bico pra dentro, entendeu Aí, fazendo o vento desmontar ele de novo pra deixar o bico pra dentro do outro Se ela, tipo, a hora que tu encher, se ela puxar pra dentro do bico Muito bem Muito bem Vai acabar a bateria e vai acabar a memória do telefone Vai acabar a bateria e a memória do telefone Já está a velocidade Sabe É Todo aqui com o asforço, tá from словendo Uma Super Hum Uuuh One Um 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 Ter Agora pensa numa pessoa cagada Que é eu Tenho medo de estourar pneu Muito bem E o calibrador Olha Vamos ver se o cara é entendido Ele falou que o pneu está com 35 só no som Furado Furado Muito bem gurizada Agora eu vou lá na mecânica Despeça da gurizada Vou lá na mecânica Agora vou mostrando pra vocês um pouco do dia a dia Voltando as gravações Gurizada Temo em vacaria Vamos lá olhar o malelão agora gurizada Chegar lá na mecânica Vou mostrar pra vocês O que foi mandado fazer gurizada O malelão estava com vazamento no redentor do virabrequim Aproveitar que já foi mandado revisar Tudo os cubos da dianteira dele Trocar as lona Daí como ele já ia ficar ali Foi mandado tirar os vazamentos Que ele estava Estava com vazamento na tampa de válvula E um vazamento no redentor do virabrequim Na parte da frente gurizada Ele perto da roda Da roda fônica Vamos lá agora ver como é que está o amarelão gurizada Mostrando pra vocês um pouquinho do dia a dia Cê tá doido Chuva na vacaria gurizada Chuva E frio Dois rechinhos Cê tá doido Temos divisorinho móvel Não temos carro gurizada Pra quem não sabe Eu vendi meu carro e minha moto Que eu tinha pra arrumar a Tereza E tô sem a Tereza também Cê tá doido Mas hoje um dia amanhã é outro Que nem seu cabelo diz gurizada Deixa eu baixar o vídeo aqui Lindo e bela vaca Simpson Deixa eu baixar o vídeo Transc канале Inscreva-se Seu pessoal Quasellem dialecto É Um Dois Peça Um Toil Um Vai, cara. A crozinha. Ai, tira a doida. Constelão. Aonde que é mandado fazer serviço no Amarelão, gurizada? Mandado fazer aqui nos Bueca, o de Macaria. Que é nas margens da 285. Sai da 116, pega a 285 aqui. Chegando ali eu já mostro a fachada da mecânica pra vocês. Com o Piscatil. Você tá doido? Vamos lá. Pensa num caminhão que tá sujo e amarelão, meu Deus do céu. Peguei uma estrada ali onde saem bastante os toreiros, daí saem bastante barrados das roças ali. Eles pegam as torres. Daí cai bastante barro no asfalto e pegou tudo no amarelão. Pensa na craque que tá o homizinho. Você tá doido. Aqui, ó, gurizada, aqui que é os buéquios, ó, no lado do posto aqui, ó. Os buéquios... Amarelão tá aí, gurizada, só que tá fechado aqui. Tá fechado, não sei se vai abrir a porta. Aqui é a parte da frente, gurizada. Eu vou lá pelos fundos, aqui lá onde tá o amarelão. Deixa eu dar a boa. Dá um ré, dá um ré. Vamos lá pelos fundos. Pelo porto mesmo, aqui não dá nada. Vamos em busca do amarelão. Aqui é a parte dos fundos, ó, gurizada, ali, ó. Os buéquios. Deixa eu dar um lugar pra deixar o... O besouro móvel da velha. E aqui, ó, dá ele, ali, ó. Ó o ategão. Ah, vou deixar aqui mesmo. Não sei se dá, mas vou deixar. Aí. Já volto com vocês aí, gurizada. Chegar já gravando, amarelão. Tá aí o bichão, velho. Pau, boa tarde. Bom. Tá fazendo um videozão, hein. Tarde, tarde. Bomzinho. O que eu tava comentando com vocês, gurizada. Olha a cor que tá, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Vamos ver se vamos dar um grau nele hoje. Estão atracados nas montagens aqui. Tem que tirar o cabeçote pra ver, né? Tirando o cabeçote pra ver. Se não for, não. Porque vamos, se tem que tirar pra fazer. E o senhor consegue fazer quando for mais saída, né? O tambor tá bom aqui, gurizada. Aqui a mecânica. Não, não vou gravar muito ali que eles tão montando, sabe? Daqui a pouco eles me xingam. Mas olha a cor que tá o homenzinho. Meu Deus do céu. Tá meio apertado aqui, mas vou mostrar pra vocês. O que foi feito na ponta dele? O que foi feito na ponta dele? O que foi feito na ponta dele foi pra um torneiro. Aqui vai, provavelmente vai ser menor a polca agora, né? Eles tiveram que tornear aqui, vai ser uma polca menor agora, né? É. Tá aí, amarelão internado, gurizada. Como eu comentei com vocês, vazamento já vai ser tirado também. Vai ser tirado aqui do vazamento da tampa de válvula, né? Vai ser tirado. Vai ser tirado também. Show de bola. E o retentor também. Ali era no retentor de virabrequim na frente, né? Tá aí, gurizada. Só segunda-feira pra voltar aos trabalhos. De apalpa o C.A.S. de novo. Tem que lavar esse caminhão que chega a estar. Tinhoso, de horrível, de feio. Você tá doido, gurizada. Olha essas rodas cor que tá. Meu, Zulip. Hã? Valdão de graxa. Eu vou gravar o mexano aqui porque ele é envergonhado, gurizada. E agora eu vou atrapalhar, ele não vai conseguir mais nem... Se ele for igual eu, quando começa a gravar, o cara não consegue mais nem trabalhar. Fica tudo atrapalhado. Tá aí, gurizada, amarelão. Eita, doido. Jogado aí. Sem um dono. Sujo. E na segunda-feira demos um talento de novo, né? Na segunda-feira tá na rodagem. Tá na rodagem. Ah, quebrou a sanfona do escapamento aqui também, gurizada. Vou mostrar pra vocês ali. Tem que dar um jeito com o senhor, a sanfona aí. Nossa, tá só o pouco. Só a barulheira. Quebrou? Foi só a viagem, hein, seu guardo? Quebrou? Não tinha visto. Escutou o barulho, né? Mas, olha, fecha os vídeos e não escuta nada. Vai ficar novo de novo, gurizada. Lá vai esse caminhão. Meu Deus do céu. Olha o que vai entrar ali agora. Olha o que vai entrar ali agora. Malelão, gurizada. Malelão de guerra. Malelão de guerra.